Motivação não é tudo pra você conseguir sucesso. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Wesley Pereira, do blog SaibaGanharDinheiro.com e hoje nós vamos falar sobre motivação. Por que eu quero falar sobre motivação? E por que eu disse que a motivação não é tudo pra você ter sucesso, principalmente financeiro? Hoje, nesse período que nós estamos vivendo, tá surgindo uma geração de coach. Nem sei se é assim que fala, é coach, coach, né? Pra tudo que é lado aí. Coach de... Ah, eu sou coach em realização pessoal. Eu sou coach em felicidade. Eu sou coach que não sei o que, não sei o que lá. E aí eu fiquei, cara, mas o que é esse negócio de coach que todo mundo tá falando aí, né? Aí eu até fui pesquisar na internet o significado da palavra coach. Eu achei aqui, ó. Coach é uma palavra em inglês que significa treinador, instrutor e pode também ser um tipo de ônibus. Mas o ponto aqui é que ele é um treinador, um instrutor. Aí eu pergunto, peraí, mas instrutor, treinador de felicidade? Instrutor, treinador de realização pessoal, existe? Claro, existe. Eu acho que é importante a pessoa ser motivada a alcançar seus objetivos, trabalhar a sua mentalidade. É uma coisa muito importante. Mas o que tá acontecendo hoje em dia? As pessoas estão focando só nisso. Eu vejo muita gente aí, eles estão sendo iludidos com essas promessas mirabolantes. Não, você consegue. Você é capaz. Você vai ser o próximo milionário do Brasil. Mas o ponto é o seguinte. Só motivação não leva a nada, gente. Esse é o ponto. Eu quero que você entenda isso. Eu não estou aqui dizendo que as pessoas que fazem esses treinamentos, né? Esses coaches aí, nessas áreas, eles focam só na motivação. Mas as pessoas, às vezes, não conseguem entender corretamente o significado da mensagem que eles estão passando, tá? E alguns são pilantra mesmo. Mas o ponto é o seguinte. Vou dar um exemplo pra você, pra você entender. Porque eu quero dizer que a motivação por si só, ela não leva a lugar nenhum. Imagina o seguinte. Você quer ser lutador. Você vai ser lutador de MMA. Você vai entrar no octógono lá e vai querer meter pancada no povo lá. Legal. Aí chega um caboclo, sei lá, um treinador, um coach. Tô brincando, gente. É assim. Chega um cara lá em você e fala, ó, você consegue. Você vai ser um campeão. Aí você fica, será? Não. Acredita em você. Nós temos uma força espetacular dentro da gente. Só você ter determinação. Você vai conseguir. Você vai realizar seus sonhos. Você vai ser o campeão do mundo. Mas você fala, ah... Você tá com aquela bola toda, né? Beleza. Pô, beleza. Só que é o seguinte. Você não treina. Você não aprende a lutar. Você não melhora o seu condicionamento físico. Aí você entra lá. Lá dentro do octógono lá. Ah, agora eu vou conseguir. Pá. Chega lá dentro. Toma um cacete. Aí eu pergunto pra você. A motivação foi importante aí? Foi. Fez você entrar lá. Só que o que aconteceu? Você só apanhou. Não é isso que aconteceu? Então, gente. É a mesma coisa. Motivação é importante. Mas a motivação que eu acredito que deve ser focada é no passo a passo. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você querer focar a motivação numa pessoa em só focar no resultado. Ó, você vai ser o próximo milionário do Brasil. Pá, pá. Pera aí. Mas e aí? Vamos focar primeiro o seguinte, então? Gente, se você precisa pra ser o próximo milionário do Brasil ou... Esquece, eu não gosto nem de usar essa frase financeira. Eu acho que você tem que ter uma qualidade de vida melhor, independente de dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, mas você não precisa ser milionário pra ser feliz. Você precisa ter dinheiro pra ter liberdade pessoal e financeira. Esse é o meu ponto. É isso que eu tenho hoje e eu, graças a Deus, tô feliz assim. Não sou milionário. Longe disso. Mas o ponto é o seguinte. A primeira coisa que você tem que fazer, gente, é buscar conhecimento. E não só conhecimento motivacional. O principal é você ter conhecimento técnico. Tá bom? Se você não tiver conhecimento técnico, o que eu quero dizer com isso? É a mesma coisa de você querer ser motivado a ser um médico. Não, eu vou ser um médico. Mas você tem que fazer a faculdade. Correto? Não é assim que funciona? A vida não é assim. Você precisa de conhecimento. Então, primeiro, antes de você ter esse resultado, antes de você ser motivado, você tem que ser motivado a buscar conhecimento. Você tem que ser motivado a fazer a sua estrutura online. Ou fazer o seu negócio do zero. Ou fazer o seu negócio andar. E pra isso, você precisa, vou repetir, de conhecimento. Entendeu? Então, o resultado, gente, nunca vem antes do trabalho. Resultado, ele só vem antes do trabalho, só no dicionário, né? A palavra R, realmente, o resultado só vem antes do trabalho, no dicionário. Que a palavra R ou T vem depois. Mas só lá, gente. Você precisa trabalhar primeiro pra ter seus resultados. E quando eu digo trabalhar, é botar a mão na massa. Eu vejo muita gente por aí que busca só pessoas que querem fazer cócegas nos seus ouvidos, tá? O que eu quero dizer com isso? Pessoas que falam, ó, você vai conseguir. O que você precisa fazer? Não. Você vai conseguir. Entendeu o ponto de vista? Gente, mas o que você precisa fazer pra conseguir? Eu vou repetir. Motivação. Somente motivação. Não leva a nada. Você precisa trabalhar primeiro. Você precisa buscar conhecimento. É uma junção das coisas. E eu vejo gente aí só focando nisso. Por quê? Porque é gostoso ouvir que você vai ficar bem. As pessoas precisam disso. Eu não duvido disso. As pessoas precisam de alguém lá, ó, falando. Não, você vai conseguir. Você vai realizar seus sonhos. É legal isso. É bom. Eu acredito nisso. É bom uma pessoa ali te empurrando. Mas ela tem que te empurrar pro sucesso. E não pro fracasso. E se uma pessoa só ficar nessa parte, motivação, motivação, você não sei o que, não sei o que lá, você não vai sair do lugar. Então foque primeiro em ter conhecimento, em abranger, a montar. Se você estiver vendo esse vídeo e você já me segue, você sabe que eu trabalho com internet marketing. Então eu tô voltado, claro, esse vídeo pro internet marketing, mas ele serve pra qualquer área, tá? Então foque na sua estrutura online. Foque em fazer, em montar a sua plataforma de vendas, entendeu? Você precisa disso, gente. E isso exige trabalho. Esforço no começo. Eu falo todos os vídeos meus, eu foco nisso, tá? Dinheiro não cai do céu. Motivação é legal. É importante pra você realizar seu trabalho. Mas você precisa realizar seu trabalho. Ele não vai chegar do nada. Então pensa nisso. Você precisa de preparação. Você precisa se preparar para o sucesso. E essa preparação envolve dedicação, conhecimento e atitude, óbvio, né? Você precisa de atitude pra chegar lá. E essa atitude é movida, né? Por motivação. Mas motivação só não vira nada. Pensa nisso. Começa a botar em prática as coisas que você está aprendendo. Começa a aprender se você não está aprendendo. Busque conhecimento. Busque treinamentos que vão te orientar a fazer o correto pra você chegar lá. Pra você ganhar dinheiro, tá bom? E não fique só nesses vídeos de motivação. Motivação é muito importante, sim, pra você preparar sua mente. Mas só isso não paga conta. Tá bom? Um grande abraço pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui. Se você não concorda comigo, me explica aqui embaixo com todo respeito. Por que você não concorda comigo. Se você concorda, também deixa um comentário aqui embaixo, tá bom? Eu quero ouvir a sua opinião. Vamos bater um papo. A gente vai discutir no bom sentido aqui embaixo, tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até um próximo vídeo.